Isto está tudo abananado. Tudo, mas tudo abananado. Acho que vocês já devem ter na imagem o festival que vamos ver hoje. Bem-vindo de volta, velho. Welcome back, Mind7. Na última live disseste que se usasse o teu código da Prozis não perdi a cair na impotência sexual. Tinhas razão, não perdi mesmo. Obrigado e um abraço do Porto. Já disse isso e disse isso num post no Insta também. O código da Prozis não é melhor do que os outros códigos mas é diferente porque é mais seguro. Existem códigos da Prozis que se vocês usarem têm uma probabilidade gigante de ficarem estupidificados dos cornos. Tem de haver mais pressão no mapa para garantir que ele consegue passar e abrir. Se eu leio o chat, leio o chat, mas está calado. Estou a ver uma demo por isso cala a puta da boca. Obrigado. Portanto, a minha questão é simples. Nós durante a demo toda falámos de que o problema podes arranjar o playbook que tu quiseres. Entendes? Podes arranjar as táticas que tu quiseres. O problema está no nível de concentração certo? No nível de compromisso dos jogadores do ponto de vista individual. Cruzou. Olha aí. Foda-se, puto. What the fuck? Caralho. Está mesmo em jogo, mano. Obrigado, mano. Como é que se chama este marreta aqui? Pessoal, será que está fora de jogo? Há dúvidas, malta? Como é que foda-se? Quem é que é este marreta, caralho? Caralho. Quem é que é este gajo, caralho? Aí, ó, puto. Este gajo esqueceu. O Booking Dems é atualizado uma vez por ano das piadas por este caminho também. Não é uma piada, Monster. Antes fosse. Já se teria mais demasiados anos para estar a explicar, para ter que explicar todos os dias o que é que estou a fazer aqui, mano. Um gajo calado, percebe. Desde que seja minimamente inteligente e que não precise de algum tipo de extra em termos de aprendizagem. É simples, ok, mano? O Monster é simples. É só teres um bocadinho de boa fé no coeficiente de inteligência das pessoas. É simples. Por isso vai para a puta da tua mãe. Tu também. Eduardo WS81 Rissab, 3 meses. Boas grandas horas. Terceiro mesinho que seja para continuar. Boa stream e viva ao... Grandas nerds. Todos, grandas nerds. Ah, pode ser bom. Pode ser bom. Portanto, vi um filme de CS nem uma puta de uma bala. Tico a ver a cara do Sarc, a cara do Jaip. Mano, isto é tudo tolerável. Pois um gajo leva com a cara logo do coisa ao início, a partir daí tipo também só pode melhorar, não é? Quando levas com a cara do Icarus, a partir daí só pode melhorar. Não é? Toda-se. Caralho, mano. 5 meses. É-me Cardoso. 16 mezinhos do Cardoso. Boas velho, como é que está a família? Um abraço aqui da Suíça. Está tudo bem, pá. A minha mulher está um bocado constipada. De resto, está tudo bem. A minha mulher está ótima. Voltámos hoje de férias. Estou um bocado cansado. Acordei cedíssimo. Ai, 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 ai. Não, o Palhinha não está. Toma. Coitado do guarda-redes. Faz sentido? A tua mãe chama-se Inês? Pá, então é ela que vai para o caralho que a foda, pá. Foda-se, what the fuck, mano. Tenha paciência, caralho. Vamos para aqui a discutir CS, fomeboing do Commander. Estás toda a gente a cagar para ti, mano, ou para aquilo que tu achas. Cala a puta da boca, mano. Tem um chat para abrir. Estou a sair para abrir. Flash out. Ele nem doido. Ele está para aí. É, bro. Volta para trás. Tens... Ok. Já acabou a smoke. Tens que faz para mim. Tenho. Vou só malar aqui o mid atrás da porta. Ok. Quando quiserem flash out. Flash out. Vem, Neide. Vou flashar. Flashar. Vem. Vou de cama desde domingo às 5 da tarde. Basicamente tenho que só me levanto da cama para ir à casa de banho. E agora os mais atentos perguntam. Então, caralho, então, mas ontem... Ah, na segunda-feira tinhas que ir ao banco e o caralho entrou. Para vocês terem... Para vocês verem a cena de ir ao banco... Ao banco. Ok? Isto é ridículo, mano. Eu levei... Uns boxers... Suplentes... Para ir ao banco. Contém. Vem. Está pronto. Houve um que fugiu, é isso? Jogo... Meio B. Eu sinto. Aqui vamos. Jogo short. Posso jogar... Ok, B. Jogas a rodar. Jogas a rodar, então. Então eu fico B ou fico Long Fix? Fico a B. Fico a B. Ok. Posso ficar B. É igual. Eu estou filmando. Ah, ch... Tchau. 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 Tchau.